O cara tá bem no meio aí. Olha isso, como é que eu não consegui matar esse cara? Me explica um troço desses, velho. Olha quanto tiro de nas costas dele. Tá sozinho, tá? Essa merda não presta, tá? Não uso mais. Isso, lá na sua base. Você tem três chifres no cara queimando. Vai, lixo. Fazer pra me curar. Oh, tá bom, não é isso? Lixo de poder, velho. Nossa, deu um HS no cara. Vá, tá? Vá, viu? Vá, vá, viu? Não, essa foi gostosa Todo mundo de classe do bichão foi dando HS O D5 jogou do meu lado agora Obrigado O que aconteceu? O que aconteceu? Bom... O que aconteceu? 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 A direita está o altinho. Vazei! Não dá pra apertar ele, diabos. Meu Deus, outro altinho, cara. Eu dei um monte na cabeça dele. Nove hits na cabeça dele. Não adianta nada. Ele matou o altinho, caralho. Toma, lixo. Toma, lixo. Vai, lixo. Aprende a jogar o seu carregado pelo kit de bosta. E aí Um março. Tchau!